O Varinho, podia descer mais com ela, o Varinho? A torcida do... A torcida do Branquinho Vem, Cavani! Vem, Cavani! Vem, Cavani! O Rogerinho jogando! Vem, Varinho, olha o Lima! Vem com ela, Lima! Anda com ela, Lima! Você tem campo! Não! Não! Vem, Vem, filha da puta! Vem, Vem, Água! Tchau.